Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre odonto-pediatria. E chegou aqui uma pergunta de uma mamãe para a gente, uma pergunta muito interessante que pode ser a dúvida de vocês também. A mamãe perguntou o seguinte para mim, doutor, com quantos anos eu devo levar o meu bebê ou meu filho ao dentista? E a resposta é a seguinte, a partir dos três meses de idade, você já deve levar o teu bebê, o teu filho a um odonto-pediatra. E por mais que você diga, mas doutor, com três meses, o bebê ainda não tem dente. Então para que eu vou levar ele para um dentista se ele não tem dente? É muito importante levar para o dentista analisar se já existe alguma deformação, algum freio labial, algum freio lingual no seu bebê que já necessite de uma intervenção cirúrgica. E também é muito importante para ele te orientar como você vai fazer a higienização dessa gengiva do bebê. Mesmo que ele não tenha dente, é muito importante, após todas as mamadas, a mãe fazer uma higienização bucal desse neném. Então, por esse motivo que eu enfatizo que é muito importante a partir dos três meses de idade, você já procurar um odonto-pediatra para que ele te oriente a melhor maneira tanto de higienização e para fazer uma avaliação em geral e saber se está tudo ok com a cavidade bucal do teu filho. Ok? Eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser me fazer alguma pergunta, deixe aqui abaixo. Eu juntamente com a minha equipe vamos selecionar as melhores perguntas e gravarei um vídeo-resposta para você. Tudo bem? Um grande abraço e nos vemos na próxima dica.